E aí, eu consegui esse cara aqui, mas isso não importa, na verdade o que importa é que eu vim aqui por causa do extraco, que eu coletei as comidinhas que eu estava fazendo ontem de noite, então agora eu posso dar para o extraco, eu vou clicar o extraco. Teleporta ele, ah não, ele ficou triste, outra informação aleatória, eu consegui, eu já coloquei os parrinhos, tudo tem a ver com os parrinhos, como dá para ver ele está aqui, e com a magia da edição, ele vai ficar pronto, Mas olha aqui, consegui o cabeçudo, e melhorou o castelo e está melhorando a ele, que eu vou colocar mais monstros aqui, e o único monstros que sobrou de mágico para eu teleportar aqui, foi o telemente. Aí eu já posso tentar fazer o cabeçudo, mas o extraco, aí eu, vocês já devem ter entendido. Aí eu faço três elementos, que vai vir um muxabum. É, tem um monte de coisa esquisita aí aparecendo na tela, mas na verdade está aparecendo na anúncia. Pronto, saí, saí da anúncia. Aqui, vamos alimentar ele, o máximo que possível. Até que está indo no nível bom, ó, 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 nível 12. É, só fazer cinco perus ou um bolo completo, já consigo. Peraí! Moto Passuto. Peraí, eu tive uma ideaginha. Estão, eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu não sei lembra. Eu, eu não lembro. Eu estou fazendo dois perus aqui. Ah, peraí, eu vou coletar, eu vou coletar dinheiro. Eu, eu pensava, ah, vou clicar em reais que vai aparecer o quanto de peru que vai dar pra fazer. Só que, na verdade, os outros eram as tortas. Ele está fazendo torto. Falou, com a magia da edição, vai ir pra ali. O extraco lá vai estar pronto. Falou. Paciência. Eu vou gastar no diamante. Aqui dá pra ver que já passou um tempo. Mas eu não aguento. Craco. Coloca você no nível 7. Pronto. Aí, canta, bicho feio. Ouça, bicho feio. Canta. Não dá pra ouvir o bicho direito. Cair. Ah, não já parou de cantar, pô. Vai, bicho feio. A gente coloquei aqui. Pra esses bichos aí não faziam barulho tanto aí. Já que a gente já ouviu a track dele, vamos mandar ele de voto pra lá. Ó, bicho feio. Isso. Ô, magosha. Esqueci dessa porta. Vamos lá tentar fazer o moshabum. Ah, vai ver o estrago. Primeiras raivas. Vou comprar aqui logo. Muitos de gravação. Cadê o estrago? As suas. Ô, não. Tudo custa caco. Tá bom, bora vim pra mim. Bora vim pra mim porque aqui a gente... A gente tá fazendo a série só do Santuário Mágico. Chopee. Pronto. A gente vai gravar o quê? A gente vai ouvir o som deles. Cadê? Nem sei. Eu acho que esse é o terceiro episódio da... Negócio lá de... Do Santuário Mágico. Que la boca neguos. Que la boca neguos. É, já ouvimos o som dele Então agora só falta o do Stracla Vem cá Stracla Agora vamos calar a boca desse negocinho aqui Segunda faixa É, não tem mais novidade aqui pra dar não A única novidade que dá pra dar é que eu vou fazer um muxabum Com o cabeçudo Na verdade é cabeçudo Com o Stracla Você, o meu Você Pergunta aleatória O cabeçuda É menino Ou menino Porque ele parece um menino Mas o nome é feminino É menino É cabeçudo Eu chamo ele de cabeçudo Esse foi o vídeo E falou E falou